Música Vocês conhecem aquela pessoa que faz uma matéria de bolsas? Ela fica... Ela tá toda exibida É minha, ó Ela tá toda exibida com a minha bolsinha Com todas as minhas coisas dentro, ó Ela tem uma alcinha, mas é bom a gente mostrar, né Pedro? Ela é bem legal essa peça Essa peça é maravilhosa Ela tá vendendo super bem E ela é bem conceitual, né? É, não, é uma peça que tá saindo super bem Lá em São Paulo tá saindo muito, eu vendi muito pra atacado Muito pra lojista e tudo, essas peças que estão... Que ela é muito diferente Parece que tem uma marca francesa que faz umas desse estilo até Só que no Brasil não tem esse tipo de modelagem, né? Mas lá fora... Não, e ela tem uma espécie interna muito boa Sim, ela cabe... Eu tô usando direto, tu olha e tu pensa até que é uma bolsa de... O teu telefone é o grande que nem o meu, né? O meu é o grande Mas a gente acha até que é difícil de usar, mas não é, né? Eu tô usando ela direto Ela é legal e ela é estruturada, mas ela é meio molenguinha Então ela não vai te impossibilitar... Não vai ficar aquela coisa que nem aquelas bolsinhas da Chanel Que é uma coisa dura, uma bolinha dura, sabe? Eu vou ficar com ela, vamos gravar com ela Não forçar as novidades, hoje que eu consegui pegar ele aqui A loja tá cheia, cheia de novidades Eu cheguei de São Paulo cheio de coisa nova Vamos sim Não, que é a perfeição disso aqui Ficou legal, né? Olha que lindo que ia ficar com a tua jaqueta Eu queria fazer, inclusive, uma bota pra mim, mas a minha mãe não deixou Ela briga... Não é o único quando eu pego o sapato pra mim Não, ele pode Olha aqui, olha aqui Tá linda, né? Eu tô... hoje eu tô meio de laranja, assim Eu tô amando essa bolsinha Essa é incrível, né? Que ela tá muito legal Essa tá maravilhosa Eu sou o fã número um dessa bolsa porque ela tem um espaço interno super legal, ó Não, ela é bárbara É, pra quem não conhece, ela tem essa clutch dentro Ela pode ser usada, tira cola, tu pode carregar só na mão Eu que tô todo de laranja Pedro, me alcança ali Essa aqui é da minha filha, ó, gente Não, ela é minha, mas é o mesmo modelo, ó Essa aqui é minha também, ó Aquela que você é com duas bolsas, o que tu acha? E a Ju roubou a bolsa do dia Roubou, ó, a prova de que todas as coisinhas dela que deu Gente, vamos mostrar essa Luísa? Eu que sou uma fã incondicional da Luísa Ah, eu amo Ela tem um verde Olha, pra quem não sabe, essa daqui já é o preview do meu verão 2020 Não, ela é maravilhosa Eu vou apresentar agora no final do mês pra... numa feira pra atacado Sem palavras Essa boiça é italiana No momento, você tem que falar nada Esse pirarucu, ele é muito legal Tu viu que ele tem a escama invertida? Não Ele não é a escama comum do pirarucu Não, e o modelo dela é bárbaro, gente Ela pode ser usada assim, ela pode usar com mochilinha Ou até pra aquelas mais arrojadas Que quer botar com pochete, tu pode usar também Essa bota é um lançamento que eu fiz Que ela é a minha bota de elastano Só que ela tem um salto bem mais baixo Que é a metade do salto normal Só que aqui, em vez de eu fazer o piton com elastano Tu botou o neoprene Eu botei o neoprene Eu achei... ela é mais comercial Ela tem uma pegada... não tem uma pegada tão de design Não é tão inovadora quanto essa Mas pra quem, às vezes, tem medo de usar um pouquinho E quer um produto até... falando um pouco de valor Um pouquinho mais em conta Essa daqui é bárbara E o solado dela é legal que ele é de couro Mas eu mandei botar uma borracha pra não derrapar Ó, me digam se isso aqui não é maravilhoso É lindo Essa bota é linda também O que mais temos de novidade é essa aqui Ah, essa aqui tá maravilhosa também Ela é grandona, ela é uma bota mais grosseira, assim, sabe? A minha mãe até brincou Essa aqui eu fiz pra mãe Mãe disse que se sente meio drag queen com ela Que é a mais grandalhona É que eu tô gostando de fazer umas coisas altas Com plataformão e tudo, eu acho muito legal Pois é, gente, isso aqui é só Um tiquinho Do lançamento do Pedro Que tem peças maravilhosas Que a gente adora mostrar toda semana Porque o nosso menino é um prodígio Não é mais menino quase, não é? Nossa menina, gente, olha o teu filho do velho Pra mim e pra Joelho é sempre um menino Pedro, adorei te ter aqui hoje Semana que vem quero te ter de novo Semana que vem a gente grava mais Depois eu me parto pra São Paulo Então agendem seus horários que ainda dá tempo Eu vou com a chaqueta, bolsa Porque tá tudo merecendo E o Pedro fica aqui no Beco da Barão Na Barão do Santo Ângelo Com a esquina com a Hilary Ribeiro A gente entra no Beco É bem o finalzinho do Beco Tem uma escada Sobe onde tem a sacadinha A sacadinha mais linda da Barão do Santo Ângelo E a sacadinha mais linda da Barão do Santo Ângelo E a sacadinha mais linda da Barão do Santo Ângelo